olá se está no canal da solução mix é às vezes pode estar acontecendo com você um problema de da gente chama assim a impressora está meia louca ou bloqueada dá algumas luzes aqui frá a luz fraquinha ou ela fica piscando sem parar tá é que pode ser que está acontecendo aqui que é que será que está contando nós vamos fazer tipo um um reset mais isso da energia não é os cartuchos tá é um reset da alimentação pode ser isso aí tem algumas coisas boas aqui não vai ser aperta os botões não aceita então o que será que está acontecendo então o que você vai fazer vamos lá então ela tá vamos ligar ela mas ela fica travada deixa ela ligada do jeito que ela está no estado dela vamos aguardar aqui ela não para de piscar só fica piscando e aqui fica branco não dá sinal nenhum então vamos lá o que você vai fazer no caso aqui ela está só piscando né mas não aparece os dados aqui que ela é uns 15 segundos já aparece outra fraco botão então você vai vir aqui atrás da dela e vai desconectar o cabo ó de trás certo primeiro passo agora vamos aqui embaixo e vamos desconectar se tiver o seu na tomada o meu está no estabilizador ou no filtro de linha tira daqui ó e vamos aguardar 30 segundos então o que pode ser isso aí algum uma falha momentânea então é melhor a gente fazer esse procedimento então vamos esperar aí deixa eu ver aqui e já vou conectar de novo então vamos lá agora aqui conecto novamente tá e ela tem que ligar sozinha agora vou tentar fazer aqui ó ou beleza então é isso se não aparecer deixa eu finalizar mas ó isso já é um bom sinal olha aí que bacana e agora vamos ver tem que aparecer aqui uns uns 10 segundos tem que voltar aqui graças a deus é então é isso às vezes ela dá uma uma pane vai é só fazer esse procedimento agora se não se não se não o que a gente fica feliz é que na hora que você fizer esse procedimento esperou 30 segundos que é 30 segundos vai é melhor e aí você coloca aqui ele tem que acender sozinha impressora agora já ficou boa e aí 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 então todos os comandos estão estão correto então ela tá vamos ver se ela fixa beleza então tá aí tá então se ela tá travada bloqueada olha lá beleza forte abraço e aí e aí